Olá, bom dia, 10 horas e 55 minutos, você que está em casa, obrigado pela audiência. A partir de agora começa mais uma edição do programa da comunidade. A Marcela Asmar já está repassando a lista de beijos para eu dar um bom dia especial para ela. Bom dia, Marcina. Bom dia, Amaral. Tudo bem? Tudo ótimo. Está tudo ótimo, né? Como está a concentração de glicose no sangue hoje de manhã? Meu filho, olha... Depois daquela encharcada de... Só Deus sabe, como é o mesmo nome daquele bolo? Dona Chica, por favor, façam inteiro para mim, porque aquele pedaço que chegou, eu ainda ameacei comê-lo sozinha. Mas Ivan Nascimento chegou na hora e comeu a outra banda. Fazendo graça ainda, né? Fazer tirando o ônibus, dando uma de gostoso, uma de difícil. Não quero, não quero comer bolo. Não quero. E eu dizendo para ele não comer e o Amaral querendo empurrar o bolo. Não, Amaral, deixa, não come não. Resultado nem... Por pouco não vai a vasilha junto. A vasilha. Eu só não amei a vasilha, porque eu achei que ia ser uma coisa muito deselegante. Mas eu vou esperar o meu bolo inteiro. Mas você está comendo bolo desde ontem à noite, na verdade. Não, ontem não teve bolo não, teve costelinha de porco. Meu Deus do céu. Foi pesada ontem, olha. Foi pesada. Dona Chica, adorei. Fiquei sabendo que o bolo era experimental. Pode mandar mais bolo experimental se o seu irmão adora. Aprovado. Aprovadíssimo. Adorei. Bolo do sumista, dona Chica. Adorei. Vamos lá, vamos começar a mandar os beijos. Rapidamente, tá, minha gente? Olha só. Eu fui lá na Miss Doçura, nessa semana, comer macarrão. Me acabei. Eu acho que eu não devia nem estar contando isso aqui, mas enfim, comi. Filo porque quilo, enfim, né? E eu quero mandar um beijo pra Karina, pra Rai, pra Janete, pra Carlete, dona Tartelete e pra Luana. Um beijo pra todas vocês. Vocês são maravilhosos, me tratam muito bem. Sempre que vou lá, um grande beijo. Desculpa a demora, dá pra ter mandado na segunda-feira, na terça-feira. Se convidar, também vou. Se convidar, o Mara Augusto vai também. Ele só pergunta por ti. Eu tô te ouvindo, cara. Eu tô te ouvindo. E olha, um beijo também pra Johanny, pros beijos, porque a Eonara do Parque das Nações tá mandando um beijo pra Johanny, que é um beijo. Muito bem. Rapidinho, vamos quebrar aqui o script do programa agora, o programa da sua comunidade. Vem comigo aqui, Carlinhos. Dá licença, Márcia Lasmar. São 10 horas e 57 minutos. Vamos ao vivo para a zona leste da Catalse, ó, Seccional Leste, onde está o repórter Fred Rocha, nesse momento, e traz pra gente informações sobre uma apresentação que é feita, neste momento, lá na Seccional Leste. Bom dia pra você, Fred. Ok, Amor Augusto. Bom dia pra você. Bom dia, Márcia Lasmar. Nós falamos direto aqui da Seccional Leste, na zona leste aqui da capital. Hoje pela manhã, a política deflagrou uma operação aqui na zona leste. Olha só. Chegou na prisão dessas duas pessoas aqui. A Elda da Silva e Silva, de 40 anos, ela é acusada de tráfico de drogas ali no zumbi. E o Jean da Cartegiane Correia Jati, de 36 anos, ele é acusado de um estupro de duas mulheres no dia 1º de janeiro deste ano. Ele também foi preso, trazido pra cá, agora tá sendo apresentado aqui, até um pouco alterado. Nós vamos aqui conversar agora com o delegado titular aqui da Seccional Leste, doutor Pablo Giovanni. Doutor, como foi que vocês conseguiram chegar até essas pessoas? A Elda, ela já era investigada em virtude da... Tá sendo ao vivo? A Elda já estava sendo investigada em virtude da grande movimentação do tráfico de drogas no bairro Zumbi. Ela seria uma vendedora. Já foi identificado já o suposto patrão dela, ela seria uma funcionária de uma pessoa que já foi identificada quem seria. Segundo depoimentos dela, ela movimenta aproximadamente R$ 2.500 por semana. Já foi identificado, cumprimos mandato de busca e apreensão na casa dela. Foi encontrado uma grande quantidade de entorpecentes. E já quanto à situação do Jean, é a respeito dos estupros que estavam ocorrendo ali na Cidade de Deus, primeira etapa, que é a área pertencente à área do 30º DIP. Esses delitos foram comunicados ao delegado titular. Ele, juntamente com a equipe de investigação, fizeram reconhecimento, localizaram as vítimas, identificaram. E hoje, pela manhã, foi cumprido o mandado de prisão. Obtivemos êxito. Ele está aí pela forma que ele se porta. Podemos observar que é uma pessoa agressiva. E com certeza foi um resultado bastante satisfatório. Agora com a Euda, vocês conseguiram aprender alguma quantidade de droga também? Sim, aprendemos uma grande quantidade de droga com a Euda e R$ 390. Uma casa que dificilmente poderia ter uma quantia dessa, praticamente tudo em nota, de R$ 50. No meio dela, agora vocês podem chegar em outras pessoas, tendo em vista que ela era ali apenas uma parte? Exatamente. O combate de trafo de drogas, ele não é apenas a essas pessoas que são vendedores, e sim aos verdadeiros proprietários e donos das drogas. O dono da droga já foi identificado e o próximo passo, agora, da equipe do 25º Distrito Policial, é justamente esse. Já foi identificado, agora será prender o verdadeiro proprietário. Em relação ao Jean, existe relato de outras possíveis vítimas de estupro, já que ele já estuprou duas mulheres, pelo menos é o que ele está sendo acusado? Nós acreditamos que com a divulgação das imagens, mais vítimas aparecerão, até mesmo pela forma que ele porta. O Jean vai responder por quê? O Jean está sendo hoje preso em virtude de um cumprimento de mandado de prisão, de estupro e também será indiciado por outro estupro de outra vítima que já reconheceu ele como autor. E aí o Jean vai responder pelo quê? E aí o Jean vai responder pelo delito de tráfico de drogas. Muito obrigado, delegado, pelas suas informações. Então, mais duas pessoas que a polícia tira de circulação e que agora ficará no presídio à espera de julgamento. Então, Amara Augusto, eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred Rocha, ao vivo da Seccional Leste, ali no Jorge Teixeira, zona leste da capital amazonense, trazendo pra gente as primeiras informações da Ronda Policial, as imagens ao vivo, mostrando ali a apresentação de dois suspeitos, um de estupro, outro de tráfico de drogas e o delegado Pablo Giovanni, que é o titular da Seccional Leste, trazendo essas primeiras informações no programa de hoje. Você que está aí em casa, ligado com a gente, são 11 horas, um minutinho. Obrigado pela audiência, ligue, participe, faça a sua denúncia. O programa agora já está no ar. 330-739-51 e 330-739-52 são os nossos números. Você ainda interage com a gente pelo nosso número do WhatsApp, 981-16-3529. Marcia Lasmar. Amara, olha só, deixa eu falar rapidamente aqui do nosso Agora Impresso. Hoje é quarta-feira, edição de número 1156, que a gente traz hoje aqui. E lembrando você que ontem nós anunciamos a promoção Semanas Premiadas, hoje começam os sorteios. Você que está aí acompanhando, está vendo aí no rodapé, aliás, ali em cima, ali, essa faixa de Semanas Premiadas, você já verifica ali que já tem o espaçozinho ali do número, né? Porque hoje começam os sorteios. Você que comprou o seu jornal ontem, fiquem atentos que hoje começam os sorteios aí da primeira semana, do primeiro dia de venda do jornal, são R$ 100, viu? E hoje é quarta-feira e dia de quarta-feira, você sabe que a gente conversa com o Marcelo Ramos, que tem a coluna aí, todas as quartas-feiras. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, bom dia, Márcia, bom dia a todos os telespectadores. Agora, olha só, a gente acabou de entrar com uma apresentação de um detento aí, depois de uma operação da polícia e a tua coluna hoje fala justamente sobre isso, né, Marcelo? Sobre a violência, sobre o sistema penitenciário e sobre enxugar gelo. Exatamente, o que eu abordo, Márcia, é que a nossa política carcerária, ou seja, dos presos, das cadeias e a nossa política de segurança pública, ela é enxugar gelo. Porque quanto mais gasta, mais problemas nós temos. O estado do Amazonas ultrapassou no ano passado a marca de R$ 1 bilhão de reais gastos com segurança e nós acabamos de acompanhar quase 40, uma onda de homicídios na cidade de Manaus. Nós gastamos aproximadamente R$ 2 mil com um preso por mês, para depois devolver esse preso para a sociedade, muito pior do que entrou. Então é uma lógica tola que é enxugar gelo. A cada traficante que você mata, nascem outros 10, porque infelizmente as ações repressivas não vêm acompanhadas de uma ação estruturada de política social. Então quando a esperança da criança, do adolescente não está na escola, ela vai estar no tráfego. Nós precisamos acompanhar essas ações repressivas de um forte investimento em políticas sociais. Ora, uma cidade em que uma escola não abre para os alunos entrarem porque a prefeitura não pagou o aluguel, é uma escola que está fadada a não trazer resultados que garantam tranquilidade para as pessoas. Nós precisamos fortalecer as ações repressivas, elas são fundamentais, mas se não estiverem acompanhadas de políticas sociais que incluam o nosso jovem, que resgatem as praças, que resgatem as quadras, que resgatem o espaço urbano como um espaço de convivência sadia, nós vamos continuar enxugando gelo. Agora, nesse aspecto aí, de acordo com esse comentário que você fez na coluna sobre essa política pública social preventiva, ok, estamos numa fase no Amazonas, no Brasil, e que essa política já não existiu, essa prévia, e agora ocasiona aí um inchamento nas penitenciárias, todas lotadas, com várias pessoas que já estão nesse mundo da criminalidade. Como tratar essas pessoas? Você comenta no meio da coluna ali que eles acabam entrando na penitenciária e saem pior. Então, como é que você vê essa ação para essas pessoas que já estão no mundo da criminalidade? Márcio, eu sempre faço palestras sobre o sistema penitenciário aqui do estado do Amazonas, e eu sempre digo o seguinte, as pessoas costumam nutrir sentimento de vingança contra quem comete um crime. Então, não, ele tem que ser tratado como bicho mesmo, tem que ser agredido fisicamente, tem que comer mal, tem que estar numa cela para 10 pessoas com 50 pessoas, preso tem que viver a si mesmo. E a todos esses, eu dou uma triste notícia, o Brasil não tem pena de morte e nem prisão perpétua. Portanto, todos que entraram na cadeia vão sair. Então, olha como essa lógica é tola. Você, o estado, encarcera alguém, gasta dinheiro do contribuinte, dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro do nosso telespectador, para manter essa pessoa encarcerada e depois devolve para a sociedade pior do que ela entrou. Isso é uma lógica que é insustentável. Ou então liberta essa pessoa em condições que ela não tem como voltar para a sociedade. A gente tem um exemplo claro que é o bandido da luz vermelha, ficou os 30 anos presos, que o Código Penal prevê que ninguém fique mais do que 30 anos preso, ficou os 30 anos preso, saiu e foi morto em um mês, porque ele voltou a reincidir. Então, quer dizer, realmente essa política de dentro ali tem que também existir, é isso? Nós precisamos ser muito duros com quem não tem recuperação, mas precisamos dar todas as oportunidades para quem nós podemos recuperar. Esse é o caminho. Nem todos que cometeram um crime estão condenados a ser criminosos a vida toda. Às vezes alguém entra numa penitenciária por um pequeno furto, lá é ser viciado sexualmente, lá vira dependente de droga e sai muito pior do que entrou. Então, entra alguém que cometeu um pequeno furto e sai um traficante, sai um homicida. E ele é formado traficante e homicida com dinheiro do contribuinte, porque quem banca as penitenciárias é o Estado. Então, nós precisamos efetivamente entender um esforço de recuperação de quem é possível recuperar e no combate à violência ser duro na repressão, mas aliar a essa repressão ações de políticas sociais para evitar que novas crianças, que novos adolescentes adentrem ao crime. Obrigada, Marcelo Ramos. A gente traz aí para você todas as quartas-feiras, aqui na primeira página do Agora Impresso, na página de política, o Marcelo Ramos que sempre conversa sobre o assunto atual, o momento da sociedade manauara, do Amazonas que está vivendo, ele sempre comenta aqui com a gente, né? Muito obrigada, viu? Obrigado, Márcia. Só lembrando que a partir da semana que vem, todos os dias no Agora. Olha! Eu passarei a escrever de segunda a sexta, no Agora Impresso, tratando de temas e, mais uma vez, pedindo que você ajude a coluna, mandando sua sugestão para o WhatsApp 981340020. Um abraço, Márcia. Um abraço, Amaral. Um abraço a todos os telespectadores. Obrigada, Marcelo. E você não se esqueça que hoje ainda tem sorteio do Semanas Premiadas. É hoje em 100 reais para você que comprou o seu jornal ontem por 50 centavos. Olha só que legal, Amaral. Exatamente, Marcelo. Mas só não é boa a informação que a gente vai trazer já já depois do intervalo, que trata sobre uma combinação perigosa e que vem matando muita gente. Álcool e direção. Essa madrugada, seis jovens acabaram morrendo aqui em um acidente trágico na zona norte da capital, nas proximidades da Reserva Duque. As imagens são fortíssimas. E depois do intervalo, o programa agora conta em detalhes este caso lamentável para você. Até já. Tchau. 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 O que é isso?